Salve, salve, seja muito bem-vindo. Bem, essa semana teve um ataque a uma escola, onde as pessoas estavam ali desprotegidas, sem um vigilante armado para poder proteger elas, onde teve um ataque de um adolescente de 16 anos. A gente tem que medir as palavras como a gente fala, porque ele é de menor. Então, vou usar esse termo aqui, jovem ou adolescente. Um adolescente de 16 anos, armado, entrou em uma escola, feriu 13 pessoas e matou três. Sabe qual é o grande problema nisso tudo? Que não tinha um vigilante armado dentro dessa escola para fazer a proteção dessas pessoas. Algo que a gente vem batendo há muito tempo, a gente sempre vem falando que escola tem que ter vigilante e tem que ter vigilante armado. Vou mostrar aqui para vocês a notícia. Ok, o ataque em escola deixa 3 mortos e 13 feridos em Aracruz, no ES, aqui no meu estado, uma cidade próxima aqui, que faz parte também da grande vitória aqui. Disparos ocorreram na escola estadual de ensino fundamental e médio, Primo Beach e uma escola particular na mesma avenida. Duas professoras e um aluno foram mortos nessa ação. Aqui tem a foto, como ele estava vestido aqui. Até compartilhei o vídeo aqui no nosso Instagram, arroba vigilante QAP oficial. Um ataque a duas escolas deixou 3 mortos e 13 feridos em Aracruz, no Espírito Santo, nessa sexta-feira. O assassino foi preso pelas equipes de segurança no início da tarde. Segundo o governador Renato Casagrande, que decretou luta oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis, os disparos aconteceram por volta de 9h30 na escola estadual Primo Beach, em uma escola particular que fica na mesma via. Então, foram um ataque em duas escolas. Em Praia de Coqueral, a 22 quilômetros do centro do município, Aracruz, onde o ataque aconteceu, fica a 85 quilômetros a norte da capital, que é Vitória. As aulas da rede municipal foram suspensas. A identidade do atirador não foi divulgada até a última atualização dessa reportagem. Enfim, essa reportagem está desatualizada, ele foi identificado, ele tem 16 anos, mora naquela região ali. Aparentemente, o que foi informado, que ele tem alguns problemas psicológicos. Ele é filho de um oficial da PM e usou a arma do pai para cometer esses ataques. Agora, a gente vê a imprensa, a esquerda, procurarem culpados para esse ataque aqui. Culpam o pai, culpam o armamento, eles são desarmamentistas, culpam. Mas se tivesse um professor ali armado, se tivesse uma pessoa ali armada, certamente não teria essa quantidade de feridos e essa quantidade de pessoas mortas. Porque somente uma pessoa armada consegue parar outra pessoa armada. Chegou a informação para mim que uma dessas escolas tinha um vigilante. Mas o que adianta um vigilante desarmado? Vigilante desarmado, meu irmão, é igual o olho bonito na cara de gente feia, não serve para nada. Um vigilante desarmado, nessa hora, o que ele pode fazer? É correr. Você pode colocar o maior lutador, o maior campeão de MMA, colocar uma pessoa armada na frente dele, ele vai correr, não tem alternativa. Então hoje eles procuram culpados, colocam a culpa nas armas, colocam a culpa no pai desse jovem aqui. Mas a culpa é de quem? Dos nossos governantes, que desarmam a população, tiram os vigilantes das escolas, tinham que ter vigilantes nas escolas, eles tiraram os vigilantes das escolas. Não, tem a ronda comunitária, os policiais rondam, passam lá de vez em quando. De vez em quando, meu amigo. O cara vai ficar de olho ali na hora que a escola, que a ronda comunitária passou, e isso aqui em alguns lugares tem, nem todos tem, e vai cometer o ataque. A ronda é para dar o suporte ao vigilante. Tem que voltar com os vigilantes nas escolas e tem que ser armado. E eles culpam também o armamento. Cara, arma não mata a pessoa. A mesma coisa de você querer tirar os carros porque alguém usou um carro para matar pessoas. É a mesma coisa de você querer proibir que se ande de carro. Quem mata são pessoas. E outra coisa, esse jovem, ele poderia ficar preso por crime hediondo, prisão perpétua. Não vai ficar por quê? Porque os esquerdistas, que agora vão fazer declarações bonitas, desarmamentistas, são contra a diminuição da idade para crimes. Eles querem que o jovem possa voltar e cometer novos crimes. Esse jovem que tem 16 anos, ele vai ficar no máximo dois anos na cadeia. Preso, não preso, né? Recolhido, detido. Tem os nomes corretos para poder dizer. Ele vai ficar dois anos lá. Corre o risco de pessoas que ficam só dois anos, ficar lá refletindo em como ele poderia ter melhorado aquela ação, em onde que ele errou, onde ele poderia fazer melhor e voltar e fazer pior. Um crime desse, onde matou crianças, matou uma aluna, duas professoras, é um crime para ser prisão perpétua. Mas a esquerda, ela sempre vota o quê? Contra a diminuição da faixa etária ali para crimes. Esse jovem vai voltar daqui a dois anos. E agora a gente vai ouvir discursos bonitos, de esquerdistas. Mas a culpa é de quem? Dessas pessoas que fazem as leis, que deveriam há muito tempo ter colocado uma lei para colocar vigilante armado nas escolas. E eles fizeram o contrário, eles tiraram os vigilantes. Por que tem que colocar? Porque no mundo todo, você acompanha direto, sempre acontece um atentado desse. O cara quer se aparecer, ele tem um traço psicótico nele, ele é um psicopata, ele quer aparecer, e o psicopata gosta de fazer coisas bonitas, elaboradas, bonitas assim, bem arquitetada, bota ali uma camuflagem, igual ele colocou, saiu na notícia que tinha um símbolo nazista no braço dele. Então eles fazem coisas para chamar atenção. Se tivesse um vigilante armado ali, teria evitado uma tragédia, que aconteceu essa tragédia. Vamos ver aqui o discurso do Gilvanda Federal, que já estão discutindo agora. Ele é vereador, mas foi eleito deputado federal. Eu vi esse vídeo aqui, eu estava procurando alguém que estava discutindo sobre o assunto, e vamos ver a discussão que eles tiveram sobre o assunto. E ele fala sobre ter vigilante armado, achei interessante, trouxe aqui para a gente poder estar acompanhando. O menino não estava com o boné do CPX, o menino não era negro, e ele era sim um menino de 16 anos. Menino não, Carla Coase, criminoso. Eu queria ver você dentro daquela escola, vir com esse teu discursozinho, um mequetrefe de amor para esse criminoso. Nós precisamos de vigilantes armados. São treinados, são capacitados para isso. Nós temos vigilantes prestando segurança em bancos. Temos vigilantes prestando segurança em fóruns. Nós temos vigilantes em órgãos públicos, de uma forma geral, como tem aqui na Câmara Municipal de Vitória, na Assembleia Legislativa, nas câmaras, vigilantes armados. Nós não temos vigilantes armados aqui para prestar segurança? Por que nós não podemos ter vigilantes armados treinados, preparados, nas escolas? Isso é balela. Essa história de câmera. Criminoso não tem medo de câmera. Criminoso não tem medo de detector de metal. E não é discurso de ódio, não. É discurso de justiça, porque vocês pregam que são vítima da sociedade. Esse criminoso de 16 anos, nós temos duas soluções. A primeira, vigilantes armados. Entrou armado, tem que ser alvejado. Esse criminoso entrou na escola, correu, atirou em quem quis, não tinha ninguém armado. vereadora do PT Carla Cosi, um professor em Israel, ele dá aula com uma pistola 9mm na cintura e lá não se entra um criminoso sem ser alvejado numa escola, porque o professor, porque lá tem vigilante armado, porque lá tem professor com uma 9mm na cintura. A arma não mata ninguém, quem mata é quem puxou o gatilho e quem é o responsável por ter puxado o gatilho é aquele criminoso de 16 anos de idade, criminoso, que vai responder, não vai responder por crime. Matou, você vem aqui, chora numa interpretação teatral, global, mas sobe aqui para defender o desencarceramento, para defender que menor de idade não comete crime. Nós defendemos uma redução da maioridade penal, ele não vai responder por crime, vai responder, olha que absurdo, por ato infracional análogo ao homicídio. O vítima da sociedade que vocês defendem com essa grande imprensa não vai responder por crime, daqui a pouco está solto. O criminoso hoje ri da pena, ri da polícia, ri da sociedade. Por quê? Porque tem a Globo, porque tem um político do PT, vai subir aqui a vereadora do PSOL com esse discurso. O ódio, o amor, enquanto não houver punição para criminoso aqui no Brasil, dizendo que o criminoso é vítima, vocês convidaram aqui um líder religioso que diz que o criminoso é vítima da sociedade, vítima da sociedade são as pessoas que morreram na escola, vítima da sociedade, vítima, é o trabalhador que é assaltado seis horas da manhã na ponte de escola. Agora vamos ouvir aqui a vereadora do PSOL defendendo o criminoso, defendendo o marginal. Nós precisamos punir o criminoso. Se o projeto tiver vigilante armado, prevendo vigilante armado, nas escolas eu vou votar sim, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Bem, é... Juvanda Federal, né, ele foi, ganhou as eleições e vai ser deputado federal a partir de janeiro, não, a partir de fevereiro que eles assumem lá o legislativo. Então, vamos cobrar dos deputados aí, pessoal, vamos cobrar para que possam colocar, exigir, né, cobrar por lei ter vigilantes armados nas escolas. Isso aí, não estou falando nem pensando em aumento de emprego para a categoria, não, pensando nos filhos, nos nossos filhos que estão nas escolas, né, enquanto você está trabalhando, você não ficar preocupado que seu filho está lá na escola e pode entrar um maníaco lá, um louco e fazer uma tragédia dessa e não ter ninguém lá para defender. Não ter um professor armado, não ter um vigilante armado, não ter nada, ninguém para defender. Depois não adianta os governantes virem com aquela cara de choro, de tristeza, lamentando, né, dando luto, se foram inertes nisso aí, ficaram parados, era para ter colocado vigilante armado. Isso aí é uma tragédia anunciada, a gente fala disso há muito tempo, está entendendo? Agora não adianta ficar procurando culpado, colocando a culpa no pai, colocando culpa nas armas, fazendo discursos bonitos, né, cara de choro, de tristeza, certeza, vocês têm que fazer em leis que protejam as crianças, leis que protejam esses estudantes que estão ali, a qualquer momento podem ser vítimas de um maníaco como esse. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, não deixe de se inscrever no nosso canal, dê o seu like aí, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais e até a próxima. Sabe qual profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança, porque todo vigilante ele é um líder, muitas vezes é você vigilante que vai ter que dar orientações e ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso no seu currículo vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar, porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor, várias possibilidades para você que faz esse curso. Então aproveita, agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui você vai levar o curso liderança e técnicas operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. e aí e aí